Ai digo digo dai, ai digo digo dai, ai digo digo dai Chamaste-me que te encheia, chamaste-me que te encheia Eu não te encheie, eu não te encheie, eu não te encheie O arra lá vem vindo, digodai, 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 digaiei E o amor, sei que hai chegado, vem digodai, digaiei, ao pé de mim E o amor tem que as chegades, vem digodai, digaiei, ao pé de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL